cupim cheia sua joia o videozinho extra de unboxing o mateus para o nazário acabou de chegar aqui ele é a ana ai fofinhos e entregaram uns presentes que eu recebi na caixa do correio do mateus vou deixar depois na inscrição na caixa do correio do mateus para quem quiser me enviar alguma coisinha na broderagem de presentes para ficar aqui na caixa do correio manda o mateus uma firma entrega a gente dá um jeitinho tá é que eu recebi a brigado começar pelo da grazi com se eu já sei o que é viu obrigado grazi de coração arigato grazi com se vou deixar na descrição aqui do canal do vídeo os links para a lojinha fofurize grazi com se perfil fanpage essas coisas todos os dados aqui da grazi obrigado 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 arigato arigato era isso cupinchas quem assistiu uma live ali em dezembro soube que o meu celular meu smartphone ele já tá tipo tipo não disse que tá novo grazi grazi esse aqui é zero bala grazi não é possível ah ela condicionou tudo direitinho obrigado grazi nossa pensei que fosse novo ele ia ficar bravo contigo viu ah obrigado é um Redmi Note 8 o meu celular smartphone que eu penso já era ele espufou a bateria tá quase explodindo aí a grazi gentilmente me cedeu o dela o celular usado dela obrigado grazi arigato eu sei que eu tenho o xodóvio eu vou cuidar com muito carinho dele tá obrigado ai que lindo tá comando tudo ainda que eu sai até os fone obrigado 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 nossa arigatou isso aqui coloca ponto RDства em aqui tá com muito mais bem então eu deixo em próximo vídeo que os meus dois定es aqui até são mais gostos para dar até um bimbo assim ó para ir aqui ó para CARigers eu夢ía e Riumdor Alvade também filamental uns dentes formulários na jailbreak согласidade grátis aqui tem um lixo aqui maintain a Eu não sei o que que é. Nossa, não sabia que eu ia falar no sul também. Obrigado, eu já sou. Ele mandou uma lembrancinha pra mim, pra você mandar, né? Pra Matheus. Ah, eu tô abrindo agora. Vou ver o que que é isso aqui. Meu Deus, caixinha japonesa. Obrigado, eu já. Ah, mandou cartinha. Arigato. Obrigado, eu já sou. Obrigado, eu já sou. Arigato. Nossa. Não, eu não acredito. Eu não acredito. Esse maluco mandou de verdade mesmo. Ele ia falando na live. Eu não acredito que ele mandou mesmo. Obrigado, eu já sou. Arigato. Rosmea, eu já sou. Com bom o ar. Eu achei que este Kisero pode ser digno de comentários nas suas apresentações ao vivo e no YouTube. Nos intervalos entre as apresentações abertas e as que são para os seus apoiadores. Soube que a maneira que se segura o Kisero revela aos observadores se o fumante é de alguma classe social em particular. Como a Yakuza. Espero que este presente lhe agrade e use com moderação. E só não sei onde encontrar o tabaco apropriado para fumar. Parece ser um preparado mais fino que os usados nos cachimbos ocidentais. Abraço. E os Nakano. Obrigado, Yakuza. Recebe o comentário. Eu recomendei bem. Obrigado, Nakano. Gente, o Yakuza me mandou de verdade um Kisero. Um Kisero Kupinsha. O que é um Kisero? Kisero Kupinsha. É o cachimbo japonês tradicional. Olha só que louco e que charmoso. E que... Nossa Senhora. Esse que é muito sensacional. Obrigado, Yakuza. Arigato. O Kupinsha parece uma piteira, viu? Mas é um cachimbo mesmo. Onde se coloca o pozinho. Tipo o rapé. O pozinho aqui de tabaco. Se acende com o brazinho. Dá duas, três, sagadinhas. E bate. Para tirar cinzinha. E se prepara um novo. Esse é o modo japonês de fumar. Sabe? O Kisero. Obrigado, Yuzão. Uma piteirinha de cachimbo. O Kisero. Arigato. Obrigado. Na live de membros. Próxima live. Próxima live. Que agora vai ser sábado. Lave aberta, fechada. Eu vou fazer questão de mostrar. Os presentinhos que eu ganhei da Grazi. Do Us Nakano. Obrigado, Yuzão. Obrigado, né? Grazi. Tem um germante dentro, viu? Arigato. Obrigado, Potência. Abrax. Também, viu? Vou deixar as informações possíveis do Us Nakano aqui na descrição. Ligue esse perfil dele aqui no YouTube. Ele acho que não tem muita rede social, né? Obrigado, viu? Arigato. Abrax. Obrigado, pods, amor. Ó�로 балcares. Vai, vai. Vai, vai. Tchau, tchau. Tchau.